Fala torcida palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, vamos para as últimas notícias do nosso grandioso Palmeiras, o maior campeão do Brasil. O Palmeiras disputará o Campeonato Paulista em 2020 e vai em busca do título, sem conquistar o estadual desde 2008. Chegou a hora de levantar a taça do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela de jogos do Paulista. A caminhada começa contra o Ituano, em Itu, interior de São Paulo. Na segunda rodada, já tem clássico Palmeiras e São Paulo. Se enfrentam no Allianz Parque. O clássico contra o Corinthians está marcado na penúltima rodada e será em Itaquera. Pela fase de grupos, o time de Mano Menezes encerrará a participação em casa contra o Água Santa. Então, vamos para a tabela dos jogos do Palmeiras na primeira fase. E para finalizar, a primeira fase, Palmeiras e Água Santa. As datas e horários ainda serão validados pela entidade que organiza o futebol do Campeonato Paulista. Então, galera, e aí? Chegou a hora do Palmeiras ganhar esse Campeonato Paulista desde 2008, que o Palmeiras não conquista esse Campeonato. Sabemos que o Palmeiras foi muito prejudicado aí nas últimas edições do Campeonato Paulista. Mas vamos ver se nesse Campeonato Paulista a gente possa vencer novamente. Lembrando que nesse Campeonato Paulista vai servir para testar aí os jogadores da base, os jogadores novos que vão chegar. Então, vamos ter um pouco de paciência no começo da temporada. Porque vai ser praticamente um time novo, então tem que ter entrosamento. Então, vamos lá. Uma ótima notícia para a torcida do Palmeiras. Palmeiras valoriza e renova com Gabriel Verón. O Palmeiras deu uma boa notícia para a sua torcida nesta quinta-feira. Depois de se destacar para a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17 e se tornar o melhor atleta da competição, Gabriel Verón recebeu valorização e renovou com o Verdão. Gabriel Verón é do Palmeiras até 2024. Pelas redes sociais, o Palmeiras postou imagem do atacante Gabriel Verón ao lado de Alexandre Matos e Maurício Gagliotti. Verón assinou renovação contratual até o final de 2014 e recebeu valorização contratual e salarial. Ele será o primeiro jogador da base a acender aí para o profissional em 2020. Mano Menezes terá Verón no elenco principal. O jovem atleta será incorporado ao elenco que disputará a Florida Camp em janeiro na Flórida, nos Estados Unidos. Outros jovens da base ganharão a mesma oportunidade. Gabriel Menino, Lucas Esteves, Alain Guimarões e Patrick de Paula também se juntarão aos profissionais. Então, galera palmeirense, é uma ótima notícia aí para o Palmeiras. E lembrando que a multa do Gabriel Verón era de 60 milhões de euros e aumentou aí para 100 milhões de euros, torcedor palmeirense. Vai ser difícil aí qualquer equipe aí de fora querer levar o Gabriel Verón, porque vai ter que pagar aí 100 milhões de euros. Então, se alguma equipe aí pagar esse valor, vai ser uma ótima quantia de dinheiro que o Palmeiras vai faturar aí com o Gabriel Verón. Então, galera, essas são as últimas notícias do nosso grandioso Palmeiras. O próximo jogo do Palmeiras é Palmeiras e Grêmio. Então, vamos torcer para que o nosso Palmeiras possa fazer uma grande partida. Então, galera, tamo junto, é nóis e avante palestra. Fui!